Também amanhã começa a ser paga a primeira parcela do Pé de Meia do Ministério da Educação. O programa é um incentivo financeiro para garantir a permanência e a conclusão do ensino médio por estudantes da rede pública. Veja na reportagem de Jéssica Gonçalves. A primeira parcela de R$ 200,00 do programa Pé de Meia, que será paga nesta terça-feira, é referente à matrícula do aluno na rede pública de ensino e será depositada de acordo com o mês de nascimento do estudante. Quem nasceu em janeiro e fevereiro vai receber no dia 26 de março. Aniversariantes de março e abril serão pagos no dia 27 de março. Quem nasceu em maio e junho recebe no dia 28 de março e assim por diante, até os aniversariantes de novembro e dezembro, que vão receber no dia 3 de abril. O pagamento pode ser estendido até o dia 1º de julho, se houver alguma correção ou atualização dos dados por parte dos sistemas de ensino. O prazo para a correção é até o dia 14 de junho. O depósito será realizado em contas digitais, abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiários. Se o estudante tiver 18 anos ou mais, a conta vai estar desbloqueada. Se for menor de idade, o responsável legal deverá comparecer a uma agícia da Caixa ou acessar o aplicativo Caixa Tem para autorizar os saques e movimentações financeiras. O programa Pé de Meia prevê o pagamento de um incentivo mensal de R$ 200,00, que pode ser sacado a qualquer momento, além dos depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança quando terminar o ano letivo. Também será pago um adicional de R$ 200,00 para quem participar do Enem no último ano. Nesta segunda-feira, o presidente Lula, a primeira-dama, Janja, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, receberam estudantes para uma conversa no Palácio do Planalto e fizeram a entrega dos cartões do programa. Acredito que vai mudar a história de muita gente, inclusive a minha. Eu sonho ser dentista, quero fazer odontologia e vai ajudar muito. O dinheiro vai me ajudar na renda mensal, né? Eu não tinha pensado ainda no que eu queria para o meu futuro. E agora, com esse projeto, eu tive uma esperança. E aí eu pensei, por que não ser uma arquiteta? Porque eu sou filha de políticas públicas, tá? Então, desde que eu era bem pequenininha mesmo, eu já me sustento mesmo à base do Bolsa Família. Agradeço muito pela criação desse programa, porque realmente é algo que... É a minha vivência mesmo. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Levando em conta as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e também um adicional de R$ 200,00 pela participação no Enem, o valor total atinge R$ 9.200,00 por aluno. Esse dinheiro ele vai poder movimentar, sacar. Se ele quiser deixar lá rendendo ou fazer algum investimento futuro, ele pode, mas a gente pode sacar para cumprir o seu papel de usar esse dinheiro para comprar um caderno, uma roupa, ajudar em casa. Esse programa é um incentivo, um pequeno incentivo, que se vocês souberem, se alguém quiser fazer economia no futuro, já começa sabendo como é que vai guardar o seu dinheirinho, como é que vai aplicar. E quando terminar os três anos de ensino médio, vocês vão estar com o dinheirinho na poupança de vocês, se não gastar de R$ 9.000,00 ou um pouco mais. Aí sim já dá para começar uma coisa mais forte para garantir o futuro de vocês. Obrigado. Obrigado.